E quem está com dívida com a Receita Federal pode aproveitar até o fim do próximo mês para tentar uma negociação. O programa de recuperação fiscal, o Refis, vai beneficiar tanto pessoa física quanto jurídica. Você tem dívidas com a Receita Federal, mas não consegue resolver a situação? Essa pode ser a oportunidade. Depois de três anos, o governo federal reabriu o prazo de adesão ao Refis, programa de recuperação fiscal que irá beneficiar pessoa física e jurídica, com dívida de imposto de renda e outros vencidos até novembro de 2008. Ele faz acesso pelo site mesmo e vai informar a sua intenção de poder ingressar neste parcelamento. Informa a sua intenção, cumpre algumas etapas, informa qual tipo de débito que ele tem, recolhe o DARF, o recolhimento do primeiro DARF, ele consolida, ele convalida a adesão-benefício. Com os benefícios e seguindo os passos, os descontos chegam até mais de 50%. O prazo para adesão segue até o dia 31 de dezembro e o cidadão ainda pode parcelar a dívida em até 180 meses. Os benefícios de adesão são bem interessantes. Para pagamento à visa, ele pode chegar até 100% sobre a multa, 45% sobre os juros e 100% sobre os encargos legais. Mesmo com os benefícios, o empresário precisa tomar alguns cuidados e saber se o Refis realmente é o melhor negócio no momento. Uma alternativa é procurar uma consultoria. Uma vez ele aderiu ao Refis, ele estará confessando a dívida. E se ele não cumprir os programas que tem dentro do sistema, ele pode ter confessado a dívida e não se beneficiar do que a Receita e a PGFN vêm propondo. Por quê? Se ele falhar em alguma das etapas, daqui a dois anos na consolidação, ele não vai ser beneficiário desse Refis.